Olá, salve, salve! Está começando a Estação Cultura desta terça-feira. No programa de hoje eu converso com o Guilherme Caraveta de Carli, que teve seu curta selecionado para o Mar Mostra Filme Festival em Portugal. Também falo com o diretor da peça Teatro para Pássaros. Que estreia em Porto Alegre neste final de semana. Ainda temos a música de Dessa Ferreira aqui no estúdio. Começamos falando com o cineasta e publicitário gaúcho Guilherme Caraveta de Carli, que teve o seu curta O Olhar do Artista Não Descansa, selecionado para o Mar Mostra Internacional Filme Festival, que está acontecendo em Portugal até a próxima sexta. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Parabéns pela seleção. Vamos começar falando um pouco sobre esse curta. Esse curta que é uma mistura de documentário, e é um documentário poético, podemos assim dizer. Tudo bem, cara? Tudo, tudo ótimo. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar um pouquinho sobre o trabalho. O Olhar do Artista, então, ele é um registro mesmo das primeiras semanas de pandemia, quando o Nelson Diniz começou a desenvolver, através do lixo reciclável, miniaturas, pequenas esculturas, extremamente sensíveis e cheias de significado. Então, eu logo propus para o Nelson que a gente fizesse um registro audiovisual, um objeto fílmico que pudesse mostrar, que colocasse uma lupa nas miniaturas, nas esculturas, e que revelasse o sentimento, o que a gente estava vivendo naquele momento. Pois é, e o Nelson aproveitou esse tempo e tornou esse passatempo dele em algo quase terapêutico. E ele produziu muita coisa. Edifício Cristal é o resultado também dessa arte que ele desenvolveu também, e muitos outros trabalhos. Sim, cara, sim, foi, acho que tem também, como a gente tinha conversado antes, o título do Curta, que o Olhar do Artista não descansa, ele não descansa, não descansa mesmo. Então, mesmo num momento em que a gente se viu sem alternativas, e o Nelson voltou o olhar dele para essas esculturas, para colocar ali, para se manifestar artisticamente, enfim, numa necessidade mesmo, numa necessidade de estar em movimento, de estar criando, de estar produzindo. Então, a gente conseguiu muito rápido, assim, logo que eu vi, eu falei, pô, a gente realmente precisa fazer alguma coisa. Então, no dia seguinte, o Nelson já escreveu o texto, já me mandou a locução, a gente tem uma equipe maravilhosa, assim, o trabalho é pequeno, mas a gente tem uma equipe incrível. Então, foi mesmo um processo muito, muito importante, assim, durante esses dois anos, e que segue, que segue, que continua. E foi um processo colaborativo entre vocês, né? Como tu disseste, o Nelson não só produziu as miniaturas, mas também produziu esse texto e tu aí acabou produzindo as imagens, né? Então, foi um processo muito entre vocês, né? Sim, sim, sim. Na verdade, as imagens foram o Nelson mesmo que registrou. Também em função do isolamento social, do momento que a gente estava vivendo. Então, ele fez o registro das imagens no celular, fez a locução, e a gente também tinha esse desafio técnico, né? Das imagens, de mandar, de subir as imagens, enfim, receber e ter uma qualidade boa de imagem. Mas a gente colocou isso em primeiro lugar, assim, respeitar aquele momento de isolamento social. Então, realmente, a gente não saiu de casa, todo mundo trabalhou de casa, mas, ao mesmo tempo, a gente estava muito junto. Então, isso foi muito bonito mesmo. Bom, e o filme curta, né? Participou de vários festivais, teve uma menção honrosa aqui no Santa Maria Vídeo e Cinema. E agora, nesse festival em Portugal, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa participação aí no Mar Mostra. Sim, cara. O festival começou agora no dia 16 e o Olhar estava na sessão inaugural. É um festival que já tem uns... Desde 2017, criado por uma associação da Praia da Tocha e Associação de Moradores para Desenvolvimento Social e Cultural. Então, é muito gratificante a gente estar participando desse festival. E a gente entrou numa categoria também que é uma categoria de ambiente. Isso também foi uma surpresa maravilhosa que a gente teve com o Curta, que ele acabou entrando em festivais de temáticas muito variadas, assim como de meio ambiente, do universo infanto-juvenil, participou de projetos sociais. Então, é uma trajetória muito bonita mesmo que o Curta está trilhando. Excelente. Bom, esperamos em breve poder, o grande público poder estar assistindo ele também, quem sabe até uma janela de exibição como a TVE. Guilherme, boa sorte por aí, cara. Uma boa estrada para o filme aí também. Então, curta-metragem, O Olhar do Artista Não Descansa e o festival também pode ser conferido. Quem tiver mais informações pelo www.marmostra.pt. Ele acontece até o dia 22 de julho. Grande abraço, Guilherme. Até a próxima aí. Obrigado, um abraço. Bom, nós seguimos com a Estação Cultura desta terça-feira com a música de Dessa Ferreira. A música de Dessa Ferreira De mim nada sei, nem nadar eu sei, escuto o silêncio. Um, talvez, não sei, só sinto o canto, o grito, algo que me move, que me leva adiante. E não vejo nada, só o pulso incessante da minha raiz. Só o pulso incessante da minha raiz. Querem me destruir. Me usar, me aproveitar, mas eu não vou deixar. Querem me calar, matar, queimar, quietar, mas eu não vou consentir. Querem me educar, dizer como deve ser, como eu devo ser, mas eu não sou assim. Na tempestade, eu sou o vento. Nas manhãs, eu sou os pássaros. Nas marés, eu sou os peixes. Na mata, eu sou as folhas. Me revoltam, pois continuam a querer me destruir. Mas eu, eu sou a natureza viva. De mim nada sei, nem nadar eu sei, escuto o silêncio. Talvez, não sei, só sinto, canto, grito, algo que me move, que me leva adiante. Tendo é o olho Pra dentro de mim, pra dentro de mim, pra dentro de mim E não vejo nada Só o pulso incessante da minha raiz 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 Muito bem, essa foi a Dessa Ferreira com a música Pulso, música que dá título ao show que ela apresenta nessa quinta-feira no projeto Mistura Fina. Daqui a pouco a gente conversa e ouve mais música agora. A gente conversa com o diretor Breno Ketzer Saúl sobre a peça Teatro para Pássaros, que estará no Centro Histórico Cultural Santa Casa no próximo final de semana, fazendo sua estreia. Breno, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura, satisfação tê-lo aqui no nosso estúdio. Vamos falar um pouco sobre esse texto e como ele está no palco, né, Breno? Tudo bem? Tudo bom, Domício? Uma satisfação estar aqui estreando essa peça Teatro para Pássaros. E é um texto atual, um texto contemporâneo, escrito pelo autor argentino Daniel Veronese, que a gente coloca no palco para instigar, para marcar um retorno, uma reconstrução do teatro. Enfim, reunimos um elenco bastante importante, um elenco formado pela Áurea Batista, pelo Evandro Soldatelli, pelo Vinicius Petri, Dionísio Farias, Raquel Zépica e Carla Cassapa, um elenco grande, seis pessoas no palco. Um espaço bastante pequeno, o espaço de encenação é bastante pequeno, gerando bastante movimentação, um texto ágil e um texto que trabalha com teatro. É uma peça que fala de teatro, mas também fala com bastante ironia, bastante agilidade de outros temas, assim, bem importantes para aqueles que trabalham com arte, não só para aqueles que trabalham com arte, para aqueles que trabalham por ideal e querem ver seus projetos executados, seus projetos acontecendo. A gente está vendo algumas imagens aí da peça também, e é justamente sobre isso que a gente estava falando um pouquinho antes, aqui em off, né? Que é a ideia um pouco, o pessoal com muita vontade de fazer as coisas acontecerem, as dificuldades de fazer isso acontecer. Então, está usando o teatro para falar um pouco sobre o fazer teatral, mas também serve uma série de outras questões também, né, Bruno? Teatro para Pássaros coloca questões bem atuais, assim. Eu vou contar um pouco da história para vocês, para tentar exemplificar. Teatro para Pássaros conta a história de uma atriz que resolve lançar-se na dramaturgia, e ela escreve um texto, e aos poucos, quando ela vai revelando sobre o que esse texto trata, o texto que ela escreveu, a gente começa a notar que há muita semelhança com o que ela escreveu e com o que está acontecendo no palco. Então, é uma peça dentro de uma peça, e ela trata, assim, disso, ela coloca, eu acho que ela coloca em questionamento, assim, aqueles que trabalham por ideal na arte e aqueles que fazem da arte um meio de vida, né? Então, esse é um dilema que todo artista passa, eu acho que todo artista enfrenta, que é até que ponto você submete a certas exigências da realidade para ver seus projetos executados. Mas isso pode se transportar para qualquer outra atividade, né? Até que ponto a gente cede para poder progredir, né? A gente sempre tem aquela ideia de transformar o mundo, e às vezes a gente vê que o mundo começa a nos transformar, né? Ela coloca essa questão, tá? Porque, de uma certa maneira, se vende uma ideia de que o esforço é suficiente para progredir, sempre que o esforço é suficiente. E, muitas vezes, o que a gente vê não é isso, né? Às vezes o esforço não é suficiente, a gente tem que... A gente tem que não, às vezes as pessoas se dobram para determinadas questões, e eu acho que teatro para pássaros coloca isso. Teatro para pássaros, por que teatro para pássaros? Não sei. É uma questão que a gente coloca para o público, para as pessoas explicarem. Talvez porque teatro para pássaros fale de liberdade, fale de limites, fale de romper limites ou viver os limites perigosos das questões, porque fale de liberdade, eu acho que sim. É uma peça misteriosa, uma peça enigmática, uma peça muito ágil, um texto escrito junto com atores, esse dramaturgo, ele escreve com os atores juntos, ele não é um dramaturgo de gabinete, não são textos longos, são textos curtos, falados, muitas vezes os textos são falados juntos, ele rompe um pouco com as convenções teatrais, o espaço é um espaço exíguo, então os atores convivem em uma sala às duas da manhã, numa madrugada, numa reunião um pouco caótica, então um pouco suja, um pouco movimentada, e acontecimentos estranhos, acontecimentos violentos acontecem nessa noite, um dia é preciso atuar, a gente diz que a vida precisa ser feita com arte, a atuação é necessária o tempo todo também. Não se pode viver sem atuar, o Teatro para Pássaros fala um pouco disso, dos papéis que a gente assume na nossa vida, enfim, a gente está sempre atuando aqui, eu estou atuando, nós estamos atuando. Enquanto a gente tem que ceder nas nossas performances diárias também. Exato, é isso aí. Então, Teatro para Pássaros, sexta e sábado, às 20h, lá no CHC Santa Casa, ali na Independência nº 75, ingressos e informações, www.chcsantacasa.org.br. Como o Brando falou, a peça é enigmática, então tem que estar lá na plateia para poder entender um pouquinho mais, então dê um jeito de te poder acompanhar justamente nesse momento de estreia. Brando, obrigado pela tua presença aí mais uma vez. Elenco fantástico, não perca Teatro para Pássaros. Satisfação e até a próxima, Brando. Obrigado, Domício. Bom, Estação Cultura agora vai fazer um rápido intervalo, eu juro que é bem curtinho e daqui a pouquinho a gente volta com mais música da Dessa Ferreira. Rapidinho e a gente já está voltando. Dessa Ferreira Meu canto é nagô, banto congô, um batuque negro. Toco pra Xangô e babalaô, me mostra os caminhos de fá. Vem ver, dois mundos em interação. Ilubatá, tambor de comunicação. Vem ver, dois mundos em interação. Ilubatá, tambor de comunicação. Esse é meu canto, nagô, em todo canto esse canto é entor. Os males espanta pra unificar, me mostra o caminho, me deixa cantar. Chega mais, batuca com respeito, liberdade e paz. Mostrando pro mais novo como os ancestrais me ensinaram a viver e compreender essa comunhão pra fortalecer. Vem ver, mistura que meu povo vence, em cada vitória aprende. Abre essa roda que eu quero dançar. Iluminou, libertou, ecoa de noite e de dia. E podere dar voz ao canto da periferia. Porque meu canto é nagô, porto, brasília, salvador. Um batuque negro, negro. Toco pra xangô e babalaô. Me mostra os caminhos de fá. Meu canto é nagô, porto, brasília, salvador. Um batuque negro, negro. Toco com amor, danço com louvor. E sigo os caminhos de fá. O saber, o segredo é a libertação. Do povo negro, em plena comunhão. O saber, o segredo é a libertação. Do povo negro, em plena comunhão. Salve, Nina Fola. Salve, Bruna Amaral. Salve, Bruna Amaral. Salve, Bruna Amaral. Salve, Bruna Amaral. nesta quinta-feira com a entrada franca por lá esse disco que está por vir parcerias antigas, inclusive uma vai chegando daqui a pouco no palco para fazer uma música conosco na sequência mas Dessa, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura, fala um pouquinho para nós como é que vai ser esse show aí então, obrigada por estar mais uma vez aqui nesse programa maravilhoso que sempre recebe a gente a cultura local da cidade então, o show quinta-feira vai ser inédito porque eu tenho feito shows em diversos formatos e Dessa vez eu vou fazer com a companhia do Wagner na guitarra que é meu amigo da faculdade a gente se conheceu no curso de música popular da URCS nos formamos juntos e vai contar com a participação especial da Raquel Cubeu que é uma artista indígena do povo Cubeu e do Ido Ua Kinyruli que é um artista conhecido aqui na cidade também que é do povo Yorubá e a ideia do show curso já somou no palco ali já chegou junto aqui isso aí então a gente já vai mostrar um pouquinho do que vai ter na quinta-feira a ideia é trazer um pouco desse meu percurso de musicista afro-indígena e trazendo um pouco dessas raízes através da música da sonoridade através da poesia contando um pouco da minha história e dos meus encontros e reencontros com a minha ancestralidade é basicamente isso bom e algumas dessas músicas já estão disponíveis tem dois clipes muito bonitos Pulso é um desses vídeos que tu acabou já mostrou essa música para nós aqui e como é que está esses processos aí de composição e de gravação de transformação disso em registros pois é Pulso mesmo era uma música que não tinha uma pretensão nem quando eu gravei a música a pretensão não era ter o clipe mas depois eu vi um potencial na música e o quanto ela falava do trabalho como um todo que estava nascendo e ele vem nascendo a cada dia assim novas músicas vêm nascendo então eu comecei até pensando que ia ser um EP ele já vai se tornar um CD né eu comecei em 2018 então a gente já está em 2022 então consegui a partir daí também apoio o patrocínio para produzir mais clipes depois do Pulso que é com o incentivo do Natura Musical via lei de incentivo da cultura aqui do Rio Grande do Sul então na verdade eu estou sendo instigada com pouco cada vez mais porque eu sei que depois desse trabalho que eu já venho tocando há um tempo mesmo que no meio da pandemia mas eu já quero estar já estou pensando nos próximos nas próximas parcerias inclusive excelente então em breve esperamos mais músicas e tu lançando mais outras coisas aqui pela Estação Cultura então lembrando que nessa quinta-feira tem show a partir das 18h30 lembrando que os shows do Mistura Fina tem entrada franca é só chegar lá no foie nobre do Teatro São Pedro ali na Praça Marechal Deodoro sem número e a gente vai fazer o seguinte a gente encerra a Estação Cultura com mais música queria agradecer a presença de vocês então aproveitar que o Aquin chegou gostou para a gente fazer mais essa música lembrando que amanhã tem Estação Cultura inédito a partir das 6h da tarde a nossa representação é hoje ainda às 10h da noite então fica com um pouquinho mais da música da Dessa Ferreira e amanhã a gente está de volta então por favor com vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí O batalá, meu coração que segue, pulsa Caminhar, realidade que produzo Sem começo e fim A vida é breve e passageira Mas eu dirijo orientado E volto pro meu recomeço O batalá, meu coração que segue, pulsa Meu caminhar, realidade que produzo Sem começo e fim A vida é breve e passageira Mas eu dirijo orientado E volto pro seu recomeço Uma vida vale mais que muito vim tem Não melhora o mundo destruindo o bem O meu corpo desconforto de quem me fere, me bane e assola Não será mais um corpo Será mais um broto Será mais um broto Que me consola Não será mais um corpo Será mais um broto Que me consola O batalá, meu coração que segue, pulsa Meu caminhar, realidade que produzo Sem começo e fim A vida é breve e passageira Mas eu dirijo orientado E volto pro meu recomeço O batalá, meu coração que segue, pulsa Meu caminhar, realidade que produzo Sem começo e fim A vida é breve e passageira A vida é breve e passageira Mas eu dirijo orientado E volto pro meu recomeço Uma vida vale mais que muito vim tem Não melhora o mundo destruindo o bem O meu corpo desconforto de quem Me fere, me bane e assola Não será mais um corpo Será mais um broto Que me consola Não será mais um corpo Será mais um broto Que me consola Não será mais um corpo Será mais um broto Que me consola O batalá, batalá Orixá-la-o